Música O Espaço das Artes L. Arbex recebeu a 6ª edição do Festival de Artes Plásticas com a mostra Expressões Criativas, onde vários artistas da cidade, renomados e iniciantes, participaram expondo suas ideias e emoções através de suas obras. A exposição é uma homenagem ao Dia do Artista Plástico, comemorado no dia 8 de maio. A grande idealizadora do Festival, Dilma Carvalho, é sempre bem lembrada por todos os artistas. Adriana, como é que está sendo esse 6º Festival de Artes Plásticas? Aqui tem várias obras. Nossa, o festival esse ano está... eu estou me sentindo assim, privilegiada de estar coordenando pelo 6º Festival, porque a Galeria Zé L. Arbex dá muito apoio, tanto aos artistas renomados da cidade, professores, que tem vários aqui, de grande competência, e incentiva muito o aluno que está começando hoje, que quer expor, você ter maior respeito com outros artistas, e o aluno se sente muito satisfeito de estar juntos com outros artistas renomados. Fiquei muito contente com o convite, até porque a gente pode ver uma variedade de telas, gostos diferentes, artistas nomeados com artistas que estão começando agora. Então, isso para o artista é muito importante. Além de coordenadora, você é a primeira vez que está expondo o seu trabalho. Como é que é a emoção? Olha, eu fiquei muito emocionada, muito feliz. Assim, eu acho que para a gente é um presente poder estar assim, pela primeira vez, né, e com artistas importantes da cidade. Eu creio que a nossa cidade tem crescido muito, os artistas estão, assim, tendo o seu valor, e eu estou muito feliz por estar aqui. O que você inspirou a fazer essa tela? É, eu, na realidade, o pessoal fala que eu sou muito criativo mesmo. Então, os meus quadros, eu pego, às vezes, fotografias e faço interferências nela, né. Então, eu crio em cima do quadro e do tema, né, procuro explorar essas coisas, até bom para a mente e para o coração. Todos os trabalhos são produzidos por talentos da região, com o intuito de divulgar o potencial artístico e dar oportunidade de pessoas de vários níveis culturais e econômicos terem acesso a este tipo de arte. O evento já é tradição na Cidade do Aço. Dentro do meu estilo surrealista, eu criei essa tela, né, e ela representa o quê? O dom da criação, né, o título dela chama-se o dom da criação. O dom da criação é a forma, a facilidade que ela tem, a pessoa que está criando, né, a facilidade de encaixar essas coisas e, do nada, surgiu um tudo que foi o que aconteceu com esse trabalho que eu fiz. E a nossa exposição aqui, esse ano estamos com estilos bem ecléticos aqui, né, e o Festival de Artes, que é realizado no meio de maio, ele praticamente, já podemos dizer que ele faz parte do calendário cultural da cidade de Volta Redonda, né. Marlene, como é que é mais uma vez receber o sexto festival? Uma Honra, que é uma das exposições que eu mais aguardo durante o ano. O sexto festival já é, assim, famoso em Volta Redonda, só que esse ano elas se superaram e, assim, está lindíssimo e vale a pena estar vindo ver para conferir o quanto de obras maravilhosas, quantos artistas maravilhosos que tem em Volta Redonda. O sexto festival de artes plásticas de Volta Redonda também pode ser conferido na Câmara Municipal e na Galeria de Arte Cecílio Bastos do Gasseme. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto